Daqui a pouco tem futebol ao vivo e a EA Sports como sempre tá pelando com você, venha com a gente! Fala galera, beleza? Estamos ao vivo a partir de agora é dia de futebol na tela da EA Sports. Vamos que vamos! Meu nome é Gustavo Villani, tenho aqui na cabine ao meu lado o grande amigo, bom comentarista Caio Ribeiro. E hoje o jogo promete e vai ferver. Hungria contra a Alemanha! E eu tô esperando uma grande partida disputada na bola. Acho que vem grandes emoções por aí. Lançou no meio da área. Corredor livre na lateral. Manda no segundo pau. Linda a bola enfiada! Combate limpo na bola! E a arbitragem para o jogo! Pega a falta! Boa interceptação! Tava de olho ligado! Que bola enfiada! Vamos ver! Salva o goleiro! Aparece bem! Calcula o passe certinho e intercepta o toque em profundidade. Caiu! Hoje eu vou ficar de olho no alemão Wirtz. Fala mais sobre ele, amigo! É um excelente armador de jogadas, Villani. Um cérebro na criação. As jogadas do time sempre passam por ele. Liso! Escapa na marcação! Fica na marcação! Cobrou na área! De cabeça! Ela passa que passa pertinho e vai pra fora! Foi bem no lance, mas a defesa falhou. Não pode dar tanto espaço para o cabeceio assim. Wirtz. Ele a bola, o goleiro, o gol! Que chance claríssima de abrir o placar, o Caio! Tinha que fazer! Não pode perder um gol desses! O que acontece! O que acontece! A bola, o que acontece! A bola retomada é da Alemanha! Na trave, tá viva, atenção Nananina não, não deu em nada Atenção, pode sair o contra-ataque Aplicada a lenta vantagem, segue o jogo Em cobrança de escanteio Cartão amarelo, deu a vantagem, não se esqueceu daquele lance E agora sobe o cartão É legal isso, ele tá deixando o jogo andar Mas sem abrir mão da disciplina Queria afastar, mas não deu A partida Tocou e é gol Gol Placar aberto, sai o primeiro gol É, Vilani, ele com certeza vai levar uma chamada do técnico depois do jogo Acho que ele até tentou mandar a bola pra longe Mas errou feio E aí no lance seguinte, sai o gol adversário Falha feia O passe é bom, vem o ataque Chega bem pra retomar a posse de bola na defesa Puxa o ataque, tem apoio Lançamento aéreo em direção do ataque Gozens André Que chance Na trave O míssil vai embora, Caio Que bomba, Vilani Tava cara a cara Pegou com muita força E acabou faltando um pouquinho de precisão Ele exagerou um pouquinho na força, Vilani Bateu muito forte E aí acabou faltando um pouquinho de direção Trilou o apito A Alemanha tem falta Todo mundo lá atrás Só esperando a hora certa do contra-ataque Vem a Alemanha Vai pro ataque Retoma a defesa O ataque vinha com perigo Parou, parou Falta bem marcada Perde o gol Era a chance do empate, Caio Perdendo chances desse jeito Vai ser difícil de empatar o jogo Boa bola, 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 boa Atenção, Valegol Gol Da Alemanha Que empata o jogo Tá aí o gol no replay O time já tava indo pra cima Martelando O gol era só uma questão de tempo 1 a 1 a 1 no placar Jogo aberto 1 a 1 no placar, jogo aberto O contra-ataque O contra-ataque avança Defendeu do Laxi As impulsão Ele se esticou todo Bateu no meio da área Defesa Defesa Asa na cabeçada O Caio Defesa salvadora Porque a impressão É que essa bola ia entrar Soboslay Cochilou O cachimbo caiu Vai descendo com a bola dominada Carregando Jogo parado Falta pra Alemanha A rapaziada se aproxima Quero passe Estava desmarcado Tranquilo E saiu com a bola de campo Arbitragem marca falta O ataque era bom Pode sair cartão Cartão amarelo Foi bem Pra não perder o controle do jogo Cruzamento pra segunda trave Isola O perigo Joga pra longe Ignorou A marcação Manda pro gol Defendeu O goleirão mostra serviço Bateu Bateu o escanteio Defendeu Vai mostrando o serviço goleiro Final do primeiro tempo Vamos para o intervalo do jogo Caio Me parece bem claro que o jogo dele hoje está bem abaixo Chama atenção até aqui Como ele mal levou Autorizada a saída de bola E é da Alemanha Mais 45 minutos de bola rolando Roubar na bola Pressão na defesa Funciona Bateu nele Saiu Arremesso Soboslay Vem descendo Ganhando terreno No ataque Direto pro gol Defesa segura Sem problema pra ele Vão encaixando Contra-ataque Afasta a zaga Renabri Atenção Mandou pra trás Sensacional Gulax Se esticou todo Cobrou na área Soboslay Das costas Pra correr Estavam construindo Uma boa jogada Não foi desta vez É marcar e passar a frente Renabri Atenção Pode sair o contra-ataque Perde a bola Perde a chance Do contra-ataque Linda Enviada Tem perigo Rolando Salai Não pode perder a bola E atrás Viertz Gozengs Avança bem Ganha campo Ele deu o gol Vai pra fora Vai pra fora Tirou com o... E aí Atenção 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 Música Deu o golpe de vista, mas arriscou demais. A bola parecia ter o endereço certo. Vilani, que jogo bom de assistir, hein? Dá pra ver que tá todo mundo correndo atrás do desempate. E a estatística de chutes a gol só reflete exatamente isso. Música Somos lá, hein? O tal aposta da bola. O tal aposta da bola. Tocou, bom passe, pode ser bom. Pode fazer pra desempatar. GOOOOOOOL! Para passar a frente no placar, para jogar a pressão para o outro lado. GOOOOOOOL! Dois a um no placar e a bola volta a bola. Dividiu bem para tomar a bola na moral. Que medida, a chance é boa. GOOOOOOOL! O time pega o embalo, vai merecendo a vitória. Segundo gol seguido. GOOOOOOOL! GOOOOOOOL! O gol começa com uma linda enfiada de bola, Vilani. E aí, cara a cara, não teve medo de arriscar um chute mais forte. E foi muito feliz. Bateu bem na bola. Bola rolando. Bola rolando. 3 a 1 no placar. Sobra tanto, dá pra avançar. GOOOOOOOL! 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 Pode anotar aí! Mais um pra ele, o segundo no jogo! GOOOOOOOL! No replay, um show de habilidade. Ele ignorou completamente a marcação. E aí, no mano a mano, o instinto decisivo apareceu. Pegou de jeito e mandou uma bomba. Bela finalização. 4 a 1 no placar. A bola volta a rolar. Rolando Salai. Já avança pro campo inimigo. Aplicada a lei da vantagem. Segue o jogo. Chega atrasado de carrinho e pega. Só o jogador. Falta dura. Pode sair o vermelho. Segue o jogo. É a resta boa. Bom... T 자� Deu enfoque... T Bola na segunda trave. Ai, 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 tirou mal. E a jogada terminou sem perigo. Passe errado da Alemanha. Vai conduzindo a bola. Zagueirão sem pai nem mãe. Mas teve recuperação. Ele vai bem no lance e faz o desarme. Cruz, Amanda, bola pra trás. Chega a marcação, chute bloqueado. Vamos para a substituição. Vem fôlego novo no time. 43, segundo tempo. Eles recuperam a bola na defesa. Na moral. Roland Salai. A jubiza marca escanteio. Atenção, escanteio na área. Fica no meio do caminho. Manda direto. Não dá tempo pra mais nada. Mas deu a Alemanha. Caiu Ribeiro. Termina o jogo, amigo. Se faltou o volume de jogo hoje. Sobrou estrela. Vilenico. Mesmo criando menos chances de gol. Conseguiram vencer o jogo. Foi uma vitória da eficiência. Florian.